Música Olha eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Branquela, já são 10 anos juntos Compartilhamos muitos momentos Conhecemos vários lugares A cada ano ao seu lado, te admiro cada dia mais Você é a mulher mais incrível que eu conheço Você não imagina a felicidade que é saber Que eu vou compartilhar a minha vida ao seu lado Música Música A primeira coisa que eu mais gosto da Gabriela É o sorriso dela, os olhos dela E o companheirismo, a dedicação que ela tem Ela é uma pessoa, olha eu não tenho palavras para explicar O quão maravilhosa a Gabriela é Eu achei muito linda, os cabelos dourados, os olhos verdes Fora o caráter Que é o que mais me encanta nele, extremamente correto Nunca mais vou desejar voltar Com tão lindas surpresas Com novos rumos pra seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Amor 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 Obrigado.